Gente, e os manifestantes que protestaram em frente à terceira bateria de artilharia antiaérea desmontaram aí o acampamento na tarde de ontem, viu? Em cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Então, os manifestantes que protestaram em frente ao exército, ao quartel aqui de Três Lagoas, ficaram acampados aí durante dias, né, meses aí em frente ao quartel. Ontem à tarde, eles deixaram o local. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente sobre essa desocupação da área. Manifestantes em prol ao ex-presidente Jair Bolsonaro acataram a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e desmontaram o acampamento em frente à terceira bateria de artilharia antiaérea em Três Lagoas. Os grupos ocuparam a calçada que fica na frente do exército desde o resultado do segundo turno das eleições, em 30 de outubro de 2022, data em que os eleitores elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Os manifestantes ficaram acampados no local pouco mais de dois meses. A saída das pessoas nos acampamentos foi determinada pelo STF no domingo, com prazo de 24 horas após protestos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde houve vandalismo nas sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A fiscalização do cumprimento da decisão é feita por policiais civis e militares em Mato Grosso do Sul, sob a pena de responsabilidade pessoal. A SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, informa que a decisão judicial será cumprida no prazo estabelecido.